Nessa semana de preparação para Pentecostes, eu vou deixar todos os dias uma meditação sobre os dons do Espírito Santo lá no meu canal do Telegram. O link está na descrição desse vídeo, você pode ir até lá e preparar-se para receber um pouco mais do Espírito Santo na sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe. Amém.